E aí galera, ó, pra cá do ônibus, ó, coisa, não deu 5 quilômetros, aí pra você ver, ó Pessoal, tá vendo aí, ó, olha o outro onde foi, já, tá vendo, ó Outro, outro, outro acidente, pessoal, outro Aqui é a BR-135, não deu coisa de 10 quilômetros que eu gravei o outro vídeo, que vocês podem ver aí no canal O outro vídeo do ônibus, e esse outro caminhão, ó, aí, então já deu 4, 7, 8 acidente 8 acidente, entre, é, 50 quilômetros, entre Salinas a, Salinas a Francisco de Sá, Montes Claro Vamos pôr Montes Claro ali, não chega Montes Claro, porque Montes Claro de Salinas, Montes Claro dá 200 caindo Uns 50 quilômetros da BR-135, pessoal, 4 acidente Aí entrei aqui na BR-135, já é o 1, 2, o ônibus 3, e esse já foi pra 4 8, 4 na BR-251, quase chegando ali perto de Montes Claro, mais 4 agora na BR-135 Diferença que 10 quilômetros do ônibus não deu 10 quilômetros 8 acidente, galera, 8 Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo